Esta é a Vila Produtiva Rural Captação, que fica aqui na zona rural de Cabrobó, em Pernambuco. No local moram 11 famílias e pouco mais de 40 pessoas. Eram agricultores familiares que viviam nas proximidades do Rio São Francisco e foram reassentados aqui na vila. Em Pernambuco existem outras 6 vilas como essa e outras 11 que estão sendo construídas no Ceará e na Paraíba. São justamente para dar uma alternativa para essas famílias que viviam da agricultura familiar, nas imediações do Rio São Francisco e por conta do projeto de integração, foram transferidas para vilas como essa, que são construídas com infraestrutura urbana, como eletrificação pública e saneamento básico. E as casas são de propriedade das famílias. As casas têm em torno de 100 metros quadrados. E as casas são de propriedade das famílias das famílias das famílias das famílias das famílias das famílias.